Fala aí meus amigos, mais um ano de previsões para o Mr. Olimpia aqui no canal, é uma satisfação receber todos vocês aqui. No vídeo de hoje vamos fazer aí alguns palpites do Top 6 para a Open do Mr. Olimpia, galera. E hoje, às 20 horas aqui no canal, faremos uma live onde eu vou dizer para vocês o meu Top 15, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quem eu considero que vai fazer o Top 6 da Open do Olimpia e na live às 20 horas, eu espero todos vocês lá, vamos elencar aí o Top 15, beleza pessoal? Então é isso aí, é uma satisfação receber todos vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa no sininho e pessoal, vamos embora, vamos conferir a previsão para a Open do Olimpia, bora lá! Então vamos lá pessoal, vamos comentar desse Top 6 aqui que todo mundo quer saber e eu já vou avisando para vocês, certo? Eu dividi esse Top 6 em 3 blocos, 2 atletas em cada bloco. Então o primeiro bloco vai ser primeiro e segundo, o segundo bloco terceiro e quarto e o terceiro bloco quinto e sexto, beleza pessoal? Então vamos começar aí da frente para trás realmente do primeiro até o sexto com o primeiro bloco que vai ser dividido entre Radichopan e Big Remy, galera. E eu já digo para vocês, apesar de eu gostar muito do Radichopan, apesar de eu ser muito fã do Radichopan, apesar de para mim, caso eu fosse árbitro, ele seria o Mr. Olimpia, não, eu não acho que ele vai vencer o Big Remy, pelo menos não nessa oportunidade, certo galera? Apesar que todo mundo sabe que o Radichopan chegou cedo, todo mundo sabe que o Radichopan vai chegar em uma condição excepcional, todo mundo sabe que o Radichopan vai chegar maior, vai chegar mais seco e vai chegar muito mais impressionante e ainda somado a minha preferência pelo Radichopan, eu não acho que ele vai vencer o Big Remy, Radichopan ficando com a segunda posição, certo galera? Daqui a pouquinho quando eu for falar do Nick Walker com vocês, eu vou falar, vou descer alguns comentários aí a respeito de toda essa polêmica com o Nick Walker, porque cara, apesar de acreditar que o Big Remy vai vencer, esse físico do Big Remy não me desce galera, sinceramente, sou muito fã do carisma dele, sou muito fã da pessoa que ele se mostra a ser, fiquei muito emocionado quando ele se tornou o Mr. Olimpia do ano passado, que eu inclusive fiz live, fiz tudo, mas cara, não dá, tem coisas no shape do Big Remy que simplesmente não dá, essas pernas dele, por exemplo, são bizarras e se a galera até desce o cacete a ele no Nick Walker, pelo fato dele ter aquele excesso de vascularização, cara, eu sinceramente não vejo essas mesmas pessoas fazendo essas mesmas críticas a esse tipo de coisa aqui que o Big Remy leva para o palco. O Big Remy é grande? É grande. É impressionante? É impressionante. É louco? É louco. É coisa de outro mundo? É coisa de outro mundo. Mas cara, não, na minha opinião, eu não daria esse título para o Big Remy mais uma vez, sendo bem sincero, para mim o Radichopan é muito mais construído, as pernas do Radichopan são muito mais fatiadas, o Radichopan vai chegar numa condição de igual a melhor para o Big Remy, então, para mim o Radichopan só não vai ser tão bom quanto no tamanho, galera, somente isso, porque de resto o Radichopan, para mim, vai ser melhor que o Big Remy, mas eu não acredito que o Radi vai superá-lo nessa oportunidade. Então, para mim o Big Remy vai ser bicampeão do Mr. Olimpia e o Radichopan vai ficar com a segunda posição, certo? Então, é isso aí, deixem seus comentários com relação a isso, eu simplesmente não sou o grande fã desse shape do Big Remy, não. Me desculpem aí os fãs do Big Remy. Partindo agora para o segundo bloco, o bloco de terceiro e quarto colocado, eu separei dois caras. Brandon Curry, que já foi Mr. Olimpia, mas tem alguns detalhes aí que acabam não agradando tanto, e também Nick Walker, The Mutant, que vem de duas super vitórias no New York Pro e no Arnold Classic Ohio, pessoal. Então, eu vou ser bem sincero para vocês, eu acho que aqui vai ter um aperto muito grande. Eu acho que tudo que o Brandon Curry já construiu pode pesar no final para deixá-lo à frente do Nick Walker. Mas, claro, eu vou fazer uma aposta baseada no shape, galera, e eu acredito que o conjunto do Nick Walker vai ser melhor do que o conjunto do Brandon Curry. Então, para mim, o Nick Walker vai ficar na terceira posição e o Brandon Curry vai ficar na quarta posição, pessoal. Isso mesmo. Eu sou um grande fã do físico do Brandon Curry, mas, sendo bem sincero, vai ser um páreo duríssimo para superar o Nick Walker. Mas, assim, eu acho que aí vai ser muito apertado, sabe, galera? Eu acho que essa terceira posição vai poder variar, sim. Eu acredito que se o Brandon Curry ficar aí à frente do Nick, vai ser algo que não vai ser surpreendente, porque o Brandon Curry tem uma história, né? Ele é, já foi o Mr. Olimpia, ele tem uma grande história já dentro da Pro League, em comparação ao Nick Walker, que é um debutante no Olimpia, porém, chega com um status enorme, né, galera? Vencer os dois principais shows do mundo depois do Mr. Olimpia. É um cara que está num hype absurdo aí na internet e vem sofrendo duras críticas aí de atletas das antigas pelo seu excesso de vascularização e alguns detalhes no seu físico que acabam não agradando essa galera aí. Mas, como eu comentei com vocês, galera, eu prefiro muito mais essa perna do Nick Walker com esse excesso de vascularização do que essa perna aqui que me parece fake do Big Rem. Sendo bem sincero, vocês sabem que eu não fico em cima do muro, eu não minto, eu sou super sincero. E, cara, essas pernas do Big Rem aqui é coisa bizarra, eu realmente não consigo gostar disso aqui. Prefiro dez vezes aqui a perna do Radichopan e prefiro também a perna do Nick Walker, beleza? Então, não vejo essa mesma galera que desce o pau no Nick Walker criticando aí o Big Rem por esse aspecto extremamente estranho, né? No mínimo estranho da perna desse cara, beleza, pessoal? Então, pra mim, o Nick Walker vai ser o terceiro colocado nesse show, o Brandon Curry vai ser o quarto, apesar que eu acho bem próximo aí essa briga, eu vejo, sim, o Nick Walker já superando o Brandon Curry nesse show, beleza? Beleza, galera? O Brandon Curry tem dito que vai trazer melhorias, que vai trazer muita perna, que o quadríceps vai melhorar e etc. Mas, cara, o Brandon Curry tá chegando no patamar do Ray Winkler, que promete, 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 a gente bota a fé e acaba quebrando a cara. Então, pô, fica difícil de acreditar, né? O Brandon Curry, todo mundo imaginava que em 2020, no ano passado, ele traria aí um conjunto absurdo de pernas. O que não aconteceu, foi suficiente pra ser vice-campeão, foi suficiente pra ficar à frente do Phil Heath, mas, cara, é páreo duro. Eu não acho que ele vai melhorar tanto esse ano, sendo bem sincero, então, isso vai deixá-lo aí um pouco pra trás com relação ao ano passado. Veja aí, Nick Walker à sua frente ficando na terceira posição e Brandon Curry na quarta posição. Então, por enquanto, nós temos Big Ram em primeiro, Hadi Chopin em segundo, Nick Walker em terceiro e Brandon Curry em quarto. E vamos embora pro último bloco, que é o bloco de quinto e sexto, que eu separei aqui com Ian Vallieri e William Bonac, galera. Então, é isso aí, o último bloco. Eu acredito que o William Bonac vai acabar ficando com a quinta posição mais uma vez, apesar de prometer melhorias, né? O Abdullah Lotaib, que é o novo treinador do Bonac, tem prometido demais que vai trazer aí um Bonac bem maior, né? Mais seco. Então, cara, não sei, não sei se vai dar certo isso pro William Bonac. É claro que ele vai vir um pouco maior, até porque a gente já tá vendo aqui, ó, a ginebocomastia cantando, né? Então, fizeram realmente um trabalho um pouco mais duro aí pra trazer esse volume que eles estão prometendo trazer. Mas, sendo bem sincero, galera, eu fico me questionando como seria esse físico do William Bonac um pouco maior, cara. Não sei, não vem na minha cabeça uma melhora que fosse ser impactante o suficiente pra, por exemplo, o Bonac chegar lá entre os três. Eu acredito que isso é inviável, pra não dizer impossível. Então, cara, baseado nisso, apesar de considerar o Bonac carimba, carimba aí, carimba todo mundo. Apesar de considerar o Bonac completinho, eu não vejo que ele vai muito além do Top 5 aí, galera. Talvez uma quarta posição seja o máximo pro William Bonac no Mistral Olimpia, galera, beleza? Ele que já fez grande feito, né? Já foi vice-campeão algumas vezes, bicampeão do Arnold e já ganhou diversos shows profissionais. Mas, cara, não vejo o William Bonac indo tão longe demais. Ainda assim, vejo ele ficando aí no Top 5 desse Mistral Olimpia, deixando ele aqui na minha aposta com a quinta posição. E a sexta posição com o Ian Valieri, o tão falado Ian Valieri, cunhado e treinador do Chris Bumpster, que venceu dois shows, ficou com a incrível segunda posição aí no Arnold, Ohio. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso, galera. A gente vê que no Texas Pro ele parecia que ia perder pro Steve Kuklo, de repente ele ganhou. No Arnold Classic Ohio ele parecia que ia perder pro Steve Kuklo e novamente de repente ganhou. Então, parece que pras finais o Ian Valieri traz algo que deixa os árbitros aí muito loucos, chama muita atenção dos árbitros. Então, baseado nisso e em tudo que o Ian Valieri já fez no decorrer desse ano, pra mim o Ian Valieri vai ser o sexto cara, beleza, pessoal? Então, fechando aí o Top 6 com Mandu, eles, BI, Big Ram em primeiro, Radish Chopin em segundo, Nick Walker em terceiro, Brandon Curry em quarto, William Bonac em quinto, fechando o Top 6 aí com Ian Valieri. Mas sobre isso, pessoal, convido todos vocês, não esqueçam, hoje às 20 horas, vamos falar de nomes como Hunter Labrada e James Rollinshead, além de elencar aí um possível Top 15 da categoria Open, beleza? Então, 20 horas aqui no canal, espero vocês pra cima deles e até a próxima. Fiquem aí com o Mandu, eles, BI, bicampeão do Mr. Olympia. Valeu, pessoal!